Olá amigos do canal do Avela Shopping, você que está assistindo o nosso avanço. Precisa comprar refil para o balde esfregão? Olha só, a gente vai mostrar o nosso refil aqui para você comprar certo. Ele mede aqui, 15.8 aqui, nessa pecinha aqui, está vendo aqui? 16 menos 2 aqui, nesse ponto aqui. 15.8, ele fecha aqui. E ele serve nesses discos internos aqui, que também dá 15.8. Aqui, olha. Você só vem em casa e faz esse teste aqui. Se você tiver outro modelo de cabo, não tem problema. Só tem que ter esse encaixe aqui, 15.8, gente. Beleza? Você vai poder usar o seu mope tranquilo. Valeu, muito obrigado.